Eita! Barreio tá ali! Preto, eu tô pensando seriamente em mudar meu cabelo pra essa viagem. Eu gosto de você de noido. Ok. Ei, Cheyenne, amanhã você vai arrancar essa peruca, viu? Vai comigo, vai você no visagismo. Cadê? Traz, levante. Olha a mulher, que armada. Olha, não, vou cortar essas pontas, aparar de ladinho, fazer um fufu em cima. Lá vem Márcia Fu, aí. Tá pra onde, hein? Hein, Márcia? Ticou o pijama desde manhã. Para o bicho, é pra me desverma da linha não, que ele tá forte. Vou usar a bonita, pai Quinto. Eu parei, sabia? Já não quero mais não, já enjoei. Vou fumar. É de palha. É de palha. É macia esse carro. Parei, vou fumar só fora do Brasil. Usei. Vou descer, Madalena. Ó, Paulinha tá fumando, Madalena. Agora aqui é minha luz, viu? Agora aqui é minha luz, viu? Amém. Ei, Psy. Ah, vai Mariana. Ah, porque é impressionante como essa mulher é luz, né? Eu não fico passado. Ela, ela ilumina, ela tem um carisma assim, fora do normal. Poucas pessoas na vida, eu conheci que tem o carisma da minha mãe. Prende a atenção da pessoa, sabe? Tudo que ela fala é engraçado. Não existe isso, naturalmente. Parece nem sendo filmada. Tá tomando, Madalena, sua mamonata. Tá morando em pé. Ei, Piguquinha, sai de perto do meu homem. Isso, Maciafu. Isso. Isso. A senhora tá com uma coceira, pesto. Tá com uma coceira. Que coceira não é remédio da seca. Tá se coçando, sim, que eu vi. Que coceira também, olha. Olha, se acha gostosa. Que coceira não é remédio, ó. Que coceira não, olha. Não, vão todos se tratar. Vai virar vício coisa nenhuma. Daqui a pouco você tá o capando gato. E volta pra realidade. É uma vezinha ou outra. Não dá vontade de sair não, né, amigo? Eu achei tão simbólia. Eu me dei uma coisa. Leve o da minha mãe, viu, antes que ela veja. Viu? E obrigado, porque ela usou ontem. Ela ficou linda, vocês viram? Oi, preto, uma pipa, ó. Alguém tá soltando. Olha outra lá, olha. O pessoal fica soltando pipa aqui, olha. Olha, aquela quebrou, não foi? Aquela tá em queda livre. Olha, preto. Preto. Olha a pipa. Então deve ser com o cereal que eles devem brincar, né? Né, pai? Não é com o cereal, não? É com o cereal. Certeza. Passado. Amanhã é o trato do chão. Né, pai? E nem é marketing, viu? Eu ia soltar só amanhã, porque já tá esgotando já. Vocês acreditam? Ontem mesmo vocês acham que não tem mais nem tantas cotas. É o seguinte, pra quem não entendeu o que é esse link. A galera que pediu pra mim fazer uma promoção de... O povo trabalha comigo, né? Pra alguém viajar comigo e passar o Réveillon comigo em Nova York, tá? Mais 100 mil conto. Só a viagem ia dar, acho que uns 300 mil reais. Porque primeira classe, ficar no hotel que eu fico. Então, sabe que tudo que o pai fica é do banho do melhor. E aí, mais 100 mil conto pra pessoa gastar. Com certeza é um prêmio aí que vai quase meio milhão de reais. Moral da história. Só que muita gente tem passaporte e tem visto. Mas muita gente não tem nem passaporte, nem visto. Mas tem identidade. Se a pessoa ganhar e dizer assim, Carlinhos, tá, eu não tenho visto, mas eu quero viajar pra lugares que minha identidade entra. Tem vários países que você entra com a sua identidade. Países incríveis. Que eu, quando não tinha passaporte, eu já viajava só com a minha identidade. Era massa, entendeu? Mas, uma coisa, vou dar uma fechinha. Por que você não tirou seu passaporte ainda? Por que você não correu atrás do seu visto? Aí, às vezes, a oportunidade chega de você ir pra outro país. Ou você ir se aventurar em outro país, você não tem. Aí, às vezes, a porta não se abre porque você não tem nem a chave. Entendeu? Presta atenção nisso. Independente dessa promoção, corra pra tirar seu passaporte. Que tira rapidinho. Três dias, quatro dias, pra passar a porta na mão. Bom, aí se você tiver com passaporte, eu posso mandar você pra Paris. Pra qualquer lugar do mundo. Entendeu? Porque visto é só pros Estados Unidos. Bom, moral da história. E aí, mas, se você ganhar e tiver, e você não quiser o dinheiro da viagem, por exemplo, você vem e viaja comigo e passa o Réveillon, a virada de ano comigo em Nova York. E aí, se eu gostar de você, gente, se bater, acabou, amor. Ainda eu divulgo, ainda eu marco, ainda eu conto sua história, é babado. Então, é isso. Cruzo o dedinho. Faltam poucas cotas. Boa sorte. Eu dei uma cochiladinha. Vocês acreditam? Eu tenho essas coisas de cochilar. Tipo, sabe? Tô aqui aí. Cochilo meia horinha. Volto. Voltei. Cochilo meia horinha. Cochilo meia horinha. Se levantou as duas. Cochilo! Boa sorte. Fala pessoal da Esportes da Sorte, tudo bem? Estou aqui para falar para vocês que esse BBB24 vai trazer muitas novidades E a principal, no caso de vocês, é que a gente está gravando um conteúdo inédito e super especial para vocês Não posso dar muito spoiler, mas com certeza esse comercial vai ser o início de uma grande parceria nossa Então, Darwin, Marcela, Ícaro, Sofia e todo o time de marketing e projetos da Esportes da Sorte Valeu pela parceria e conto com vocês para a gente fazer juntos um BBB inesquecível Afinal, é muito mais que bete Beijo Prometo que é a última vez Prometo que é a última vez que eu vou falar sobre isso Mas agora não é... Agora é para você Para você que está em casa Se você não tem cabeça Não jogue Se você não consegue se controlar na cachaça Não beba O mundo, as pessoas, sempre vão estar influenciando você para alguma coisa Se eu disser pule do penhasco, você vai pular porque eu estou dizendo a você? Não Tá? Então, você também aprende uma coisa Você joga porque você quer Tá? Porque você quer Ah, me influenciou Não, ninguém... Se você... Eu não jogo Eu divulgo, mas nunca joguei Entendeu? Então, se você gosta de jogar Meu pai mesmo gosta de bingo Todo bingo ele se enfia E tem um negócio lá chamado Aragoas da Sorte Que desde criança ele faz uma fezinha nesse jogo Desde que eu era menino, papai E você vê ele dizendo ontem, né? Que ele faz a fezinha dele no jogo Já a minha tia faz a fezinha dela lá para o Banda do Jogo do Bicho Cada um faz... Tem outros que faz a fezinha deles na Mega Sena da Virada Inclusive porque vocês acham Que a Mega Sena consegue dar um prêmio de quase 400 milhões de reais Porque vocês jogam Os jogos sempre irão existir Sempre Agora é uma questão de inteligência Não é me esculhambar não Que eu estou sem saco também Agora você vai ouvir É uma questão de inteligência Em todo lugar Em toda esquina Existe alguém te vendendo joguinho Lá para a Banda do Recife É 3 por 10 Em todo lugar Não será diferente na internet Por exemplo Mais uma vez Os meus seguranças Os meus amigos Já jogavam esses esportes da sorte Apostando num time em outro Quando eu nem sabia o que era isso Quando eu nem sabia o que era A Casa da Barra é outro Que eu não sei o que tem Que ele não perde uma A aposentadoria dele já virou não sei quantos mil De tanto que ele joga Entendeu? Eu, se eu for botar o dinheiro ali Eu vou perder tudo Pronto Mas é isso Então você que tem que ter responsabilidade Porque as pessoas vão te oferecer Se não for o Carrinhos Maia Vai ser a fulana Vai ser o ciclano Vai ser não sei o que O mundo vai te oferecer Jogo, cachaça O que você quiser Se você não tem cabeça E aí Você ganhou Você vai elogiar Você perdeu Você vai esculhambar Então você Pessoa Tem que ter responsabilidade Não tem cabecinha Não tem dinheiro Pague suas contas Por isso que eu sempre digo Quer brincar disso? Eu nem falo nem jogar Quer brincar? Tá tomando uma cachaçinha com a galera Cada um dá um real Ganhar, ganha todo mundo Entendeu? Você que tem que ter consciência Porque eu vou continuar divulgando Esporte da sorte pra você Porque se eu não divulgo Um que é menos ruim Vou ficar como fizeram a vida toda Com a minha cachaçinha Já denunciei Eu passei quase dois anos Pra aceitar fazer Mas chegou um momento Que você estava me esculhambando tanto Que nem era eu Entendeu? No Facebook Já reclarei com o Facebook Milhões de vezes Já abri processo Já fiz não sei o que É o tempo todo De manhã à tarde e à noite Lá Um monte de jogo fraudulento Por isso que eu tô amando Que a Globo tá expondo eles E a senhora Globo também Maravilhosa Que eu amo Assiste Vou trabalhar com vocês Inclusive O Tadeus Smith Um dos maiores patrocínios da Globo Será do Esporte da Sorte Eu acho que tem que deixar claro O que é que eles estão divulgando lá Entendeu? Mas é isso Prometo que é a última vez Que eu falo na minha vida Certo? E esse povo tem esses outros influenciadores Vébio que fica Tudo pra dizer que é do bem Tudo pra dizer que é do bem Vi tudo Eu adoro a Vi Adoro a Vi Mas não Não podia ter entrado na Esporte da Sorte Não viu que a Bras Esse negócio de gringo Não prestam Eles tão cagando pro Brasil Você acha que a Bras Vai acabar? É porque tá dando enrolada aqui Então só pra que fique claro Tá? Eu continuarei fazendo Esporte da Sorte Eu mostro Eu mostro Mais perdendo Do que ganhando Certo? E eu continuarei Por quê? Porque se eu não fizer Tem um monte aí O tempo todo Realmente roubando O dinheiro das pessoas Então No mínimo Eu vou pegar uma Que é menos ruim Tá? Que está em tudo Que é portal De brasileirão Dos maiores Blá, 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 blá Então prometo Foi a última vez Que eu falei sobre isso E é isso, tá? E esse povo chato Que Tudo bem Isso não sei o quê Joga quem quer Entendeu? Os influenciadores Os influenciadores Tem que parar de enganar o povo Dizendo que vai ficar rico Que ah, não Jogou, ganhou Tem que mostrar a verdade Pro povo Que perde Que é jogo Menino, esqueci do link Bota o já Bota o já Bota o já Esse é um cheirinho, sabia? Eu boto nas coisas, ó Pra ficar um cheirinho Quando eu vou dormir De travesseiro Uma delícia Bota em tudo O quadro tá na hora de voltar, viu? Oxi Que delícia Bota o já o link Pra gente viajar junto Tem um rapaz Que faz os meus Cristos Eu queria um Com rosto Mas está muito lindo Esse aqui eu vou colocar Na porta do quarto Entendeu? Que é o dom de tudo Tá lindo, né? Tá lindo, né? Tchau